De madrugada, dobrei meus joelhos Para buscar a face do Senhor Ouvi de perto sua voz falando Não desanimes porque aqui estou Meu coração encheu-se de alegria Quando eu ouvi a doce voz do Pai Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais O meu viver agora é diferente Pois sou um crente e creio em Jesus Ele me deu a paz que eu desejava E escondeu-me atrás de sua cruz Meu coração encheu-se de alegria Quando eu ouvi a doce voz do Pai Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais O meu viver agora é diferente O meu viver agora é diferente A paz que eu desejava E escondeu-me atrás de sua cruz Meu coração encheu-me atrás de sua cruz Meu coração encheu-se de alegria Quando eu ouvi a doce voz do Pai Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais Tu és meu filho e sabes que eu te amo Dos teus pecados não me lembro mais